Vou pedir, presidente, em exercício da mesa da Alipagum, a benevolência de vossa excelência e dos nossos colegas deputados, pela brevidade do tempo, de se me estender, conceder só a conclusão da reflexão, porque a minha reflexão é sobre a Assembleia Legislativa também. Eu não vou ser repetitivo, presidente Todorico Ferraço. Eu quero dizer que ontem foi um dia importante para a Assembleia Legislativa, deputado Gilcinho, deputado Gil Devan. Nós começamos aqui o dia fazendo um debate com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil e inauguramos um tempo novo na Comissão de Justiça, foi um belo debate, abrimos a Assembleia para a Casa do Debate, fizemos um bom exercício. Depois, uma comissão foi a Colatina, liderada pelo presidente da Casa de Todorico Ferraço, encabeçada pelo deputado da Vitória, que foi presidente da comissão, e nós fizemos um grande movimento em Colatina, deputado da Vitória. Por que eu estou citando esses dois momentos? Como a gente consegue produzir mais quando a gente faz juntos? Como a gente consegue ser mais produtivo quando as nossas diferenças, elas ficam apenas no debate propositivo para encontrar os caminhos, mas a gente faz juntos? O deputado Marcelo Santos, deputado Guerino Zanon, poderia ter proposto fazer uma sessão especial com o debate dos candidatos da Ordem, mas preferiu fazer uma audiência pública na Comissão de Justiça. Foi generoso e perspicaz. Generoso porque dividiu com os colegas da Comissão de Justiça e da Assembleia a sua iniciativa, mas perspicaz porque percebeu que envolver a Comissão de Justiça daria a institucionalidade necessária para que aquele debate tivesse o mérito que alcançou. Também fez isso o deputado Teodorico Ferraço, que convocou todos nós no primeiro momento para a escuta da população atingida por essa tragédia inimaginável. Nós estamos em discurso, nós estamos falando, mas eu não tenho certeza que nós estamos falando com a dimensão necessária ainda. Nós precisamos ser vigilantes, atentos, porque a caixa de ressonância da sociedade será a Assembleia Legislativa. O que eu quero deixar de mensagem? Por que eu fiz questão de falar, deputado Dari Pagum? Porque eu quero reforçar o quanto é importante a união deste poder e o reconhecimento dos pares. Que a diferença de opiniões apareça. Ela precisa emergir, mas ela precisa ser propositiva. Ela precisa estar a serviço do conjunto e nós precisamos fazer isso de maneira coletiva. Muito obrigado, Sr. Presidente.